Antes de mais, obrigado a todos estarem presentes, mais uma Jornal de Marketing, obrigado aos nossos cuidados. É para mim um prazer estar aqui a falar de Marketing e Marketing Digital e, no princípio, é um prazer estar a falar com um grupo de pessoas que me ensinaram muito ao longo destes anos. Estes que já não sabem, é normal, mas o Vasco está ligado a uma empresa, o App2Business, que é uma empresa que já há alguns anos que trabalha na área do Marketing Digital, que vocês podem aceder e podem obter conteúdo muito relevante. O Daniel está ligado ao Mindsell, também uma empresa muito interessante na área de Search Engine Optimization. E a Carolina está ligada ao Marketing da ASUS, acho que há um ASUS para cada um no final, por isso... Basta a cadeira. Basta a cadeira, exato, basta a cadeira, cada um tem um ASUS. E vamos dar início a uma mesa redonda para falar de Marketing, de Marketing Digital, tudo que seja relacionado com esta área. É uma área que acredito que não seja uma confusão para muita gente, estamos a falar isso ao almoço, e não há muita gente que associa ao Marketing Digital às vendas digitais ou então à publicidade digital. Muitas das vezes não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos aqui, e aprendemos como profissionais também lá fora no mercado de trabalho, que o Marketing é muito mais que a publicidade e que as vendas. E acho que esta mesa redonda vai servir para esclarecer, se calhar, alguns desses pontos, falar com pessoas que estão em áreas diferentes da área do Marketing Digital, ok? E que podemos ter uma visão também, se calhar, de uma grande, grande marca, a nível mundial, e que nos vai explicar também qual é que é o interesse, se calhar, no Marketing Digital e não só. Não sei quem é que quer começar a falar um bocado sobre a experiência que tem nesta área do Marketing Digital, se calhar começamos pelas senhoras. Está ligado. Boa tarde a todos, antes de mais. Portanto, eu vou começar a falar sobre Marketing Digital, é isso? A tarefa é uma tarefa, é um desafio enorme. Ainda ontem estive no evento da Google e uma das frases que me ficou foi precisamente uma citação que dizia We don't go online, we live online. E há muitas apresentações e muitos debates sobre a matéria em que ainda há pessoas que ainda falam sobre a internet é o futuro. Portanto, e há aqui claramente um desfazamento temporal, porque na realidade é uma realidade que nós já vivemos, quer enquanto consumidores, quer enquanto marcas. Não existe uma fronteira, na minha opinião, muito bem marcada entre o que é que é o tradicional e o que é que é o digital, porque o digital vai muito para lá daquilo que é a internet. Portanto, e daí que se fala do Consumer Journey, e até reparei que era um dos temas, é o tema principal deste evento, porque a jornada, a nossa jornada enquanto consumidores, hoje em dia é um pouco esquizofrénica. Esquizofrénica no sentido em que não existem consumidores iguais, existe a tal jornada que o consumidor vai de A a Z, mas o percurso não é linear. Portanto, existem várias etapas nessa Consumer Journey, desde a necessidade, desde o momento em que o consumidor realmente sabe e sente que tem uma necessidade, até o momento em que pesquisa a informação, e depois daí até o momento em que faz a sua short list de marcas que eventualmente vai considerar na sua escolha, depois compra o produto, mas depois existe toda uma outra experiência para lá da compra. Enquanto antigamente a compra e o contacto com a marca quase que se esgotava no momento em que se ia à prateleira e escolhesse o produto, neste momento há todo o mundo para lá de quantos é que compram o produto online, e depois quando o produto chega à casa acabam por fazer o tal unboxing e depois postar fotografias nas redes sociais e partilhar com os amigos a sua experiência de compra. Portanto, vai tudo muito para lá do momento da escolha, há todo o mundo para lá dessa opção e depois existe o grande desafio para as marcas, que acho que é esse o grande desafio neste momento que tem a ver com a lealdade. Como é que nós vamos encurtar essa Consumer Journey e fazer com que eu, se quiser comprar um perfume, vou comprar Chanel 5, por exemplo, ou seja, já não vou voltar ao início da Consumer Journey, já não vou pesquisar mil e um perfumes que existem no mercado, vou diretamente àquele que é a minha love brand. Portanto, acho que o desafio está aí, está na questão de como é que as marcas conseguem construir essa lealdade e como é que conseguem transformar a sua marca numa love brand. Portanto, acho que é um dos grandes desafios. Eu não me quero alongar muito mais e vou passar a palavra aqui ao Daniel. Agora toca-me a mim, não é? Tem que ser. Mas queres que eu fale-me alguma coisa especial ou divag também um bocadinho? Não, não divagado, não. No teu caso, criaste uma marca ligada ao Essence Engine Optimization, é algo que se calhar é um palavrão enorme ainda, para muita gente. Fale-nos um bocado da tua experiência, tipo, tem sido fácil ou não deve ter sido? E dizer se tem sido fácil, mas não tem sido fácil, certamente. Tentar levar empresas para esse campo, tentar, tipo, mostrar-lhes, que é por aí, é pela pesquisa orgânica que muitas das vezes os consumidores conseguem perceber ou conseguem encontrar uma marca ou um produto e de que forma é isso que a experiência que tens tido com a tua empresa, com os clientes que tens, se isso está a mudar, se é algo que não está muito ainda no cru. Porque, na parte do marketing, marketing digital, nós falamos, por exemplo, em redes sociais, por exemplo, e já é muito comum falarmos nisto. Mas se calhar, ou seja, Engine Optimization e outros elementos, além desse, e não é algo que se calhar as empresas olham com um bocado de descrença, tipo, não, não, eu pago e tenho, por isso. Sim, as empresas já percebem, eu posso usar um bocadinho o enquadramento, por exemplo, não é fácil trabalhar SEO, quando começámos em 2009, alguém perguntava, o que é que nós fazemos? E se eu disse é Search Engine Optimization, o normal era uma expressão parecida com o AVC, tipo, ah, o que é isso? E se nós tínhamos que explicar durante meia hora, etc. A principal barreira é mesmo essa questão do investimento a médio e longo prazo, mas para que é assim, Search Engine Optimization, ou a otimização para motores de pesquisa, é potenciar algo, isto é, é comunicação. Eu não consigo garantir que fazendo uma ação, uma ativação de marca, imprimir uns panfletos, ou passar um avião com uma faixa, que vou ter X clientes a comprar. Não dá, não dá, é um investimento a médio e longo prazo. O que o digital, e o digital como canal, nos permite, é uma medição muito exaustiva. E eu aí sim, eu costumo dizer que quem mede otimiza e quem não mede mexe, e faz umas cenas. Porque é porque, precisamente, se nós não estivermos a medir, eu, parece aquelas telefonistas, vou fazer umas coisas e aquilo acontece, e se fizermos as neiras dá, e se fizermos não dá, e vai-se fazendo, não é? Mas o digital permite-nos esta parte da medição. E isso, pronto, essa é que é a principal barreira que nós notamos. Porquê? Porque, por causa do investimento, as empresas ainda estão muito habituadas, ok, então se eu consigo medir, eu pago, e eu meto o X aqui, eu tenho que ter ali Y. E a fórmula, pronto, não se fazem amuletos sem ovos e não há fórmulas mágicas, por isso essa parte não é bem assim. Uma outra coisa que as empresas, clientes, pensam um bocadinho de uma forma errada, o que nós fazemos é, às vezes pensam que nós fazemos futurologia. Nós conseguimos fazer previsão de tendências, mas para fazermos previsão de tendências, precisamos de dados para termos uma estrutura, ou seja, com base numa estrutura de dados, eu consigo prever, ok, está a subir ou está a descer, ou então, dependendo das interações, eu consigo ter picos, e nós não somos mais do que analistas. Eu tenho na nossa equipa, por exemplo, um engenheiro biológico. Não é normal. Porquê? Porque é uma pessoa que fez investigação de ADN na Bélgica. Eu consigo bater uma discussão com ele sobre algoritmos. Porquê? Porque olhamos para uns quantos gráficos e conseguimos detectar coisas. O digital é muito isto. Existe a parte do consumidor, sim. O consumidor percebe esta questão, ok, eu agora estou num sítio qualquer, quero ver o preço e saque do telemóvel e consigo ver o preço. A Carolina falou da questão da Google, aconselho que vejam o que é que é o Zimote, o Zimote, o Moment of Truth, o facto de nós estarmos num sítio qualquer e o meu momento zero de interação, às vezes não é quando eu vejo o produto, é quando saque do telemóvel, ou quando vou ver um review. Olha, vou comprar um frigorífico. Estamos há pouco a falar de comprar frigoríficos. E há 20 anos, se nós quiséssemos comprar um frigorífico, perguntávamos ao vizinho, ao pai, ao primo, confiávamos muito no senhor da loja, e hoje em dia se quiséssemos comprar um frigorífico, fazemos uma pesquisa online. Isso já é nato. Isso no lado do consumidor. No lado das empresas. Já se percebe a questão do investimento orgânico, o orgânico tem muito o que se lhe diga, porque o orgânico está a ser exprimido, cada vez há menos resultados orgânicos, porque o espaço pago é cada vez maior, mas as empresas já começam a perceber essa necessidade. Ainda bem. Mas não é fácil. Não é fácil, a partir do momento também tens uma... Aqui posso brincar um bocadinho. Nós temos... A empresa chama-se Mind SEO, ou Mind Cell, em português, e às vezes não é fácil quando temos um correio que nos... Olha, tem aqui uma carta para o senhor Mindésio. Nós temos escritório em Lisboa, pronto, e há... Aquilo é multicultural, é muito mais cultural do que cá em cima. Então é normal haver pessoal com nomes estranhos. Então, Mind Cell, não temos cá nenhum Mind Cell. Ah, não, é o nome. Ok. Pronto. Essa parte não é fácil, mas já se nota uma evolução. Nós notamos um grande boost no mercado há uns 4 anos. Sim. Há uns 4 anos. O digital, isto não... O digital novo não tem nada. Mas há 4 anos sentiu-se o mercado a querer avançar para... Hoje em dia eu sinto que está um bocadinho estagnado, mas as pessoas já compreendem a necessidade. Ou seja, nós estamos a crescer assim, mas pelo menos estamos a crescer de forma sustentada. Sim. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu acho que posso falar daqui, já está a dar? Sim. Daniel, tens a colada transmissão de directo. Cumprimentos ao senhor Mindésio, aí do... Estão te mandando do Facebook Live. Já agora estamos a fazer... Pela primeira vez, estamos a gravar em 4 capas, a transmitir em HD para o Facebook, que é uma nova função anunciada a semana passada, só disponível para equipamentos profissionais. Portanto, estamos a fazer para a página do Facebook Vasco Marques em HD e por aqui a transmitir para outra página pelo telefone. Estão a interagir aqui connosco, já estão aqui algumas pessoas a ver em direto. Por isso, começo a falar sobre a importância do vídeo em direto. Portanto, já nem vou para os vídeos gravados, que a maioria das empresas em Portugal está completamente ao lado. Há 5 anos atrás estava e hoje continuam a estar. Não mudou muito e acho que não vai mudar muito este ano isso. Portanto, a maioria das organizações, ouviu falar no vídeo, sabe que é importante, está à espera do momento certo. Nós estamos à espera de ter as condições certas, entenda-se orçamento, não é? Ou pessoas com competências. E estão à espera já há alguns anos. Entretanto, passou-lhe ao lado esse fenómeno. Da experiência que eu tenho tido, tenho feito muitos eventos para o Portugal, já em quase todos os distritos. Aliás, em junho, completo todos os distritos de Portugal com eventos. Portanto, conheço razoavelmente bem o mercado. Mesmo em outros países de lusofonia também já estão quase todos. E a conclusão que eu chego é que nós estamos a dar os primeiros passos agora. Portanto, se calhar nós já andamos nesta vida já há vários anos no digital. Para nós é como se andássemos há 10 ou há 20 anos a trabalhar nisto. Mas, na verdade, foi o aquecimento. As coisas vão começar a sério agora, especialmente para as empresas e para nós também. Para os profissionais que estão na área e têm desafios maiores, são acrescidos. Por isso, o conselho que eu dou é, para quem quer lançar o seu projeto, a sua startup ou tem o seu negócio, comece já. Não espere o momento certo. Ah, mas nós queremos fazer... Quem diz vídeo diz uma presença digital nas redes sociais, diz céu, diz, enfim, todo o processo. Façam com aquilo que é possível, uma forma concertada, claro, não vamos fazer uma forma desconcertada, com aquilo que é possível. E vamos avançando já. Quem entrar dentro de um ano, os vossos concorrentes vão entrar dentro do ano mais a sério em alguma área, já vão muito atrás, perderam um ano de histórico, um ano de dados, um ano de inteligência. E por isso, devem começar já. Em relação ao vídeo, é uma área que já tenho experiência há algum tempo, e a conclusão que eu chego, que não é novidade nenhuma, é a melhor forma de nós podermos comunicar. A maioria das pessoas que me conhecem pelo vídeo, porque me dizem sempre, se me enviam um e-mail ou me telefona, dizem-me, eu vi um vídeo seu no YouTube. Então, num dos meus canais tem 1.200 vídeos com um milhão de visualizações. Um milhão de visualizações, se calhar, para o Ferromonas ou para a Porta dos Fundos, não é nada, é um dia. Mas, para esta área específica é considerável. Eu espero ir muito mais além disso, para mim foi só um aquecimento também, esse primeiro milhão, agora que eu quero começar mesmo a sério, mas começou por uma brincadeira. Comecei a gravar vídeos, muito mal gravados, péssimos, mas continuam a ser esses que têm mais visualizações, e que trouxe, permitiu-me perceber isso, o que é que o público queria, quais são os vídeos mais vistos, às vezes não é aquilo que eu estava à espera. Portanto, este know-how foi muito importante para mim. Depois, publicação no Facebook, também já temos cerca de 600 vídeos só numa das páginas, e com estes vídeos fomos conseguindo muito alcance. E ainda hoje, se formos a ver, e estamos a falar de profissionais nesta área de marketing digital, são muito, muito poucos os que publicam vídeos regularmente. Portanto, se nos profissionais ainda não se publica muito, nos negócios ainda menos. apostar em vídeo é importante e apostar no vídeo em direto ainda mais importante. E já nós, já não estamos naquela fase em que eu vou fazer um vídeo bonitinho, não. Estamos na fase que eu tenho que fazer um vídeo espontâneo, em direto. Aconteceu-me outro dia um direto do Facebook que eu me monitor, estava em direto, pum, caiu um monitor ao chão, e eu continuei. Portanto, é esta beleza também que tem o direto, como a beleza de estarmos juntos presencialmente, e que as coisas são como são. E, portanto, o consumer, aqui no consumer journey, certamente também é importante, no momento zero, ou mais à frente do momento zero, eu ver conteúdos autênticos, reviews dos outros utilizadores, de repente mostro um direto de uma dica relacionada com o meu setor, ou sobre SEO, sobre marketing digital, ou sobre ASUS, vou dar algum conhecimento. E as pessoas aceitam, e até preferem, em algum tipo de conteúdos, que seja esse direto, porque é muito espontâneo. Ontem, curiosamente, estava no Porto Canal, todas as semanas, participo agora lá no programa sobre redes sociais, e experimentamos pela primeira vez transmitir também em direto. E foi com o sistema profissional também, em HD. Então, teve muita gente a ver em direto. E o curioso, começaram todos a dizer para transmitir em direto, porque nem toda a gente tem possibilidade de ver o canal, a televisão está no escritório, e pediram para fazer em direto. E a equipa ficou entusiasmada que querem pegar no sinal da televisão e a gente está lá em direto no Facebook. Portanto, estas experiências permitem-nos chegar a essas conclusões. O que é que as pessoas querem, que era onde eu queria chegar, quando nós publicamos conteúdos, portanto, a estratégia de conteúdos, a gasolina do marketing digital, deve sempre ser focada naquilo que o utilizador quer. E, às vezes, nós achamos que é isto, e pode não ser bem isso. Também, muitas vezes, vou testando e chego a conclusões um bocadinho diferentes daquilo que eu esperava. Porque não é, pelo menos na área de conteúdos, não é científico, há algumas coisas que eu posso saber, eu posso tentar extrair, mas muito é importante, e tenta de ver, aliás, usamos muito uma máxima, que é ir tentando, ir fazendo experiências, seja em anúncios, seja em céu, seja até mesmo, provavelmente, a ASUS, quando tem a sua estratégia, algumas coisas que já tenta numa área e, se calhar, é noutra, vai aprendendo também com o processo. E, portanto, esta aprendizagem faz-se caminhando, como se costuma dizer, não é? E, por isso, não esperem o momento certo, o momento certo é já. Muito bem. Houve aqui uns pontos que pareceram realmente interessantes, além de todo o enquadramento. E agora vou tocar aqui em alguns pontos que já vão ser mais complicados. Deixa-me apontar o plano que me merece. Pois, claro. Olá. Olá, mundo. Temos aqui já algumas interações. Ora, o Hélder Pinto, parabéns, Carolina e Daniel. É, de facto, muito difícil vender céu como um investimento que só começa a dar resultados entre os 90 e os 180 dias. A correr bem, para estejam a ver mais. Enfim, Alexandre Abessa também está aqui a dar parabéns. Enfim, temos aqui muita interação. Abraços para o pessoal que nos está a ver em direto. Esses nomes, provavelmente, vocês, alguns não conhecem, mas é giro porque tu conheces. Isto é uma comunidade. Exatamente. As pessoas também estão nesta comunidade desde quase do início, desde o Social Media Day, basicamente, dessas primeiras edições do FaceBuzz, em que, realmente, quem não sabe, e quem está aqui, estão aqui em Mark Tears, e não precisa ser Mark Tears, qualquer um pode aderir a um grupo liderado pelo Daniel, ou, pelo menos, já foi, o FaceBuzz. Minimamente moderado. Minimamente moderado, pronto. Também aquilo é gente honesta. É alto. Sim, é alto. O grupo hoje é alto e moderado. Mas é um grupo que podem se inscrever no Facebook. Acho que é um grupo que tem muitas dicas relacionadas com o marketing digital, e não só, com a economia digital, e acho que é interessante. O Vasco também tem muitos grupos, e acho que também podem, claro que não vão estar a aderir a todos, porque, se calhar, depois também não têm tempo para gerir toda aquela informação. Acho que é um dos melhores desafios, estamos aqui a falar um bocado de análises, e isso que é um dos melhores desafios hoje em dia é o Big Data e o Small Data. É tipo, o que é que eu faço com esses dados todos? Ok? Eu tenho muitos dados, o que é que eu faço com eles? E a minha questão vai nesse sentido, que é, porque no caso da ASUS, provavelmente o orçamento de marketing já deve existir. Não vamos falar em números, vamos falar em porcentagem, mas não vamos falar em números, porque em números é sempre muito complicado. Mas tenho certeza que já existe uma grande porcentagem do orçamento que é dedicado ao digital, e depois esta parte da análise dos dados, se tem alguém, se tem várias pessoas, se tem uma equipa, analisar constantemente esses dados para interpretá-los, lá está, para fazer um bocado de futurologia, perceber o que é que está, aquela tendência, o que é que vamos fazer a seguir, porque, eu estou a perguntar aqui uma coisa, e quando conheci o Vasco há uns anos atrás, começámos a falar de criar uma página no Facebook, criar essas coisas todas. Hoje já somos mini adultos na área do marketing digital, e já começaste a falar do vídeo, assumindo que tudo o que está para trás, já está, já toda a gente sabe utilizar. E que percebesse, no caso da marca de dados, se existe, e certamente existe essa preocupação, existe alguma equipa cá, responsável para essa área, de analisar dados, se nos podem dar algumas dicas, está muito futuro, já agora. Já agora aproveitava também para falar sobre mais dois pontos, que, a meu ver, são elementos diferenciadores no que diz respeito à elaboração de uma estratégia digital. Porque acho que um dos grandes vetores, já foi aqui falado, que tem a ver com a medição, portanto, o que é que o digital traz de novo ao marketing? Portanto, traz esta capacidade de mensurar, portanto, diz isto de uma componente analítica, que é possível extrair, e é possível, com os recursos adequados, interpretar. Mas existem mais outros dois fatores que o marketing digital veio trazer, que é a possibilidade de segmentação, não é que o marketing tradicional já não possibilitasse, é obviamente que se eu quisesse fazer um anúncio em televisão, eu iria escolher aquele canal que tem mais afinidade com o meu público-alvo. Mas, ainda assim, em contexto digital, é possível chegarmos mesmo ao ponto de dizer, ok, eu quero que o meu anúncio seja visto por mulheres, dos 15 aos 25 anos, que moram em Lisboa, e naquela rua, ou naquele bairro em concreto, e que têm determinados interesses. Ou seja, é possível chegarmos a este ponto de segmentação, o que é que isto depois traz como resultado? Significa uma maior otimização dos recursos, uma melhor gestão, neste caso, de orçamentos de campanhas e também maiores resultados. Portanto, acho que essa é uma dimensão importante, ou seja, não só medir, mas também segmentar, que é uma fase que antecede. E depois, existe outra dimensão que tem a ver com a escalabilidade, ou seja, o facto de um marketing digital permitir escalar a nossa mensagem, amplificar a nossa mensagem para uma audiência maior. Um exemplo prático, por exemplo, se formos adotar isto na ótica das redes sociais, eu posso pôr um post no Facebook e esse post tornar-se viral, isto é o desejável, não há aqui nenhuma forma, mas tornar-se viral e ser partilhado quase de uma forma exponencial. Isto significa, ok, que a minha mensagem, que tipicamente iria, numa fase inicial, impactar 100 pessoas, de repente passou a impactar 1 milhão. Portanto, e esta dimensão da escalabilidade, da segmentação e da mensuração são três fatores-chave que o marketing digital vem trazer àquilo que já eram as boas práticas de marketing existentes, mas na ótica tradicional. Depois, estávamos a falar aqui da questão dos recursos. Existe também um bocadinho aquela ideia que o marketing digital é grátis, ou é mais barato, ou é económico. E que qualquer pessoa, que até muitas vezes nas empresas isto ainda acontece, sobretudo em PMEs, quem trata, por exemplo, das comunidades e das redes sociais é a administrativa, ou então é o estagiário que acabámos de contratar, ou então é o filho do dono que até tem um jeito, até tira umas selfies engraçadas e até sabe fazer um exposto e até escreve bem. Portanto, e isto é um erro em termos estratégicos, isto paga-se caro a médio e longo prazo, porque o marketing digital requer recursos especializados e requer também investimento em tecnologia. Portanto, estas duas vertentes são vertentes que não são baratas, portanto, e aqui quando se pensa assim, a ASA é uma empresa global, é uma empresa que possivelmente tem um mega departamento relacionado com a área digital e devem estar todos muito bem segmentados, ali é a parte analítica, ali é a parte estratégica e ali não é nada disto. Eu posso-vos dizer que está neste momento aqui nesta sala 50% do departamento marketing. Portanto, significa o quê? O que é preciso é ter as pessoas altamente qualificadas, ou seja, especializadas nessa área e ter os recursos certos é grande parte da estratégia de sucesso. portanto, eu acredito claramente nisto, nós quando abrimos o escritório em Portugal foi em 2008 e nessa altura e pegando aqui nas palavras do Daniel que fala do Mindésio, nós em 2008 éramos as ASAS de Portugal. Eu lembro-me de atender o telefone e dizer ASAS de Portugal e as pessoas do outro lado ASAS de Portugal e eu não ASUS e tinha que se letrar AS e escrevia um com O, portanto, há mil e uma, peripécias com o nome. Isto para dizer o quê? Hoje em dia somos a marca número 1 passados estes anos, portanto, na área mobile, sobretudo em PC, achamos a marca número 1 em Portugal com uma cota de mercado perto dos 30% e isto não se consegue pela quantidade, consegue-se pela qualidade e acho que isto é um vetor essencial não só no marketing digital mas no marketing como um todo porque o marketing não é um departamento, o marketing é uma orientação de negócio. Portanto, era esta a mensagem que eu queria passar. Era aí que eu queria chegar também. Ok, ótimo. Porque esta questão que é mesmo isto do marketing é uma orientação de negócio e muitas das vezes o marketing é dirigido para outras, ou melhor, são dados outros nomes que não são os corretos. Certo. E a questão do orçamento era para pegar aqui numa questão. E sobre o orçamento também fazemos milagres com muito pouco. Pois, imagino. Estou a brincar, mas não é por contato. Aqui a questão é muitas das vezes isso é uma discussão que tem levantado nesta área que as pessoas costumam dizer não, não. Por exemplo, uma pessoa trabalha no SEO ou trabalha em redes sociais ou trabalha em vídeo ou trabalha na produção de outro elemento qualquer. Mas o que é verdade é que nas PMEs não há orçamento para essas coisas todas. Digamos que a pessoa que trabalha nesta área tem de ser multifacetada. Mas há muita gente que defende que isso não deve ser assim. Cada pessoa deve se utilizar numa área e depois, pronto, contrata-se, subcontrata a outras. Qual é a vossa opinião? No caso aqui da A, se há aqui a 50% do departamento... Estou aqui dois logo na primeira fila, portanto, não estou a falar que sou eu e mais outra pessoa. Não somos mais... Somos seis no total e três estão muito presentes. Ok, ok. Pronto. E nota-se que isso já tem de ser pessoas que têm de ser multifacetadas. Não pode ser... Acredito que cada um tem uma se tem a sua especificação, mas no fundo, no fundo, todos respiram Martim e todos têm de respirar esta área. É a tal história de Martim Helg que é transversal, que deve ser a orientação de negócio, não é um departamento. Apesar disso, existem, obviamente, funções especializadas. Existe uma vertente mais de relações públicas, outra mais de Martim de produto, até a questão do design. E aqui também é importante, nós trouxemos o design para dentro de casa. Não quer dizer que nós não trabalhemos com empresas e com agências, obviamente que o fazemos, mas para nós é importante ter e que essas pessoas bebam do nosso ADN e que se consiga também a rapidez que é necessária, sobretudo na área do digital, a capacidade de resposta e até aquela vertente do real-time marketing, possivelmente muitos daqui já ouviram falar sobre isto, a capacidade neste momento está a acontecer qualquer coisa e eu consigo tirar a partir disso que está a acontecer no aqui e no agora e transformar num momento que possa ser partilhável, etc. Portanto, essa capacidade de resposta rápida, sobretudo no mercado dinâmico, como é o caso da realidade onde nós estamos inseridos, é fundamental ter os recursos capazes de, se tivermos que implementar algo agora, conseguirmos fazer. Portanto, essas valências nós temos-las in-house. Ok, ok, muito bem. A partir da mesma opinião, eu lembro que quando, as primeiras vezes que encontrei o Vasco, nós aprendimos a fazer um pouco de tudo. Eu lembro que ia uma apresentação do Vasco e começava nas redes sociais, no conteúdo, para o vídeo, aquilo era self-made man, quase. Nós tínhamos que começar a fazer, tínhamos o produto e depois, a partir daí, fazíamos tudo. Ainda continuamos com essa visão ou, se calhar, com aquilo que tens visto nas empresas portuguesas? A realidade das empresas portuguesas, quase todas, meia dúzia de casos são exceção, não há departamento de marketing, nem de marketing digital, tirando meia dúzia, quando dizes meia dúzia, se calhar é uma dúzia. De resto, e estou a falar mesmo de empresas grandes, não há um departamento específico para o digital. Empresas pequenas, isso não há, nem vai haver tão cedo. Porquê? Porque não há essa cultura ainda, organizacional, anormal, porque isto foi um processo rápido, se calhar, acentuou-se esta intensidade na cidade digital nos últimos cinco anos, com o mobile, que largura de banda, e com o pessoal de consumir vídeo, e, portanto, isso tudo junto acelerou bastante. Portanto, aquilo que eu tenho visto com o contacto de centenas ou com milhares de empresários é de empresários ou dos seus colaboradores, que, entretanto, acumularam funções e estão com essas competências de digital, que é, primeiro, acumulam funções e, portanto, têm que ser a fazer isso tudo. E, portanto, procuram soluções simples, rápidas e baratas, ou grátis, de o conseguirem fazer, já que acumulam essa função. Uma startup já é diferente, quando arranca, já há essa visão e, por isso, na minha opinião, nesse aspecto, parte em vantagem e vemos muitas startups a fazer frente a empresas maiores porque são... Um outro aspecto importante é a rapidez, a rapidez de se adaptar, a rapidez de comunicar com o cliente, que é muito, muito importante. Hoje em dia, quando alguém contacta uma empresa, tem uma expectativa de receber uma resposta já, não é daqui por 10 minutos, é já. E estou a falar quando envio uma mensagem na página Facebook, tanto é que há agora um indicador, que é um cartão que fica verde, quando se responde, pelo menos, em 90% das mensagens em menos de 15 minutos, ganhamos esse card que fica verde, se responderem mais tempo, não ficam com esse card, portanto, é logo um indicador ou um sistema de chat no site ou um e-mail, mas as pessoas hoje em dia já enviaram e-mail já sabem que vai demorar um dia. Por isso, temos que ser rápidos a responder e rápidos a adaptar às mudanças que acontecem, se é Periscope, se é Facebook Live, se é Snapchat, eu tenho que ser rápido a adaptar-me. E, portanto, uma organização mais pesada é mais difícil disso acontecer. E, por isso, por um lado, não há ainda essa cultura ainda de departamentos, tirando, se calhar, algumas exceções, naturalmente, com uma visão um bocadinho mais assertiva, mas, se calhar, dentro de alguns, antes, se calhar, dentro de 5 anos, já haverá. Depois há uma outra questão que é, se calhar, até adquirem competências os profissionais das empresas, mas depois colocam, mas como é que, então, eu vou conseguir convencer o diretor que vamos publicar conteúdos de interesse ao utilizador? ele quer é vender. Portanto, não há, normalmente, pela parte de direção, algumas empresas, ou muitas empresas, não estão sensibilizadas para isso. Por isso, na minha opinião, está em desvantagem naquelas empresas que estão ainda, vê como se adaptam, e está em vantagem, se calhar, quem tem uma ideia de negócio tem uma startup e, de repente, pretende avançar, se calhar, não está assim, tão desfasado, pelo menos, na componente digital, pode rapidamente mover-se. e vê-se quando há esse tipo de adaptação rápida é mesmo muito importante. E uma outra coisa, quando estamos a trabalhar no marketing digital, eu notei esta diferença desde 2015, 2016 está sendo mais intenso, claro que tudo que aprendemos no marketing, no marketing digital, há muita coisa que é de base, mas já há uma boa fatia que está sempre a mudar todos os dias mesmo, não é? Só na área de céu, está todos os dias, já há coisas que estão a mudar, portanto, é um desafio gigantesco, invisto muito, muito tempo de atualização, muitas horas por dia a atualizar-me, porque tem que ser assim. E, portanto, um profissional mais importante do que aquilo que sabe é a sua capacidade em adaptar-se muito rapidamente e aprender a ver em que impactos é que isso pode ter na estratégia, o que é que eu posso fazer em relação a isso, que alterações posso fazer e poder implementar. Organizações e negócios mais pequenos têm mais flexibilidade para o fazer, organizações maiores podem não ser tão fáceis devido à sua estrutura, portanto, esse é o desafio. Ok, muito obrigado. Ah, eu posso rematar aqui a situação, não é? E eu lá não remate muito. Está bem. Estamos em live. Não, aqui o que é que eu posso opinar? De facto, é assim, há várias realidades, sim. Eu costumo dizer, para quem... Para já, isto do marketing digital a mim faz-me um bocadinho de comissão, não é? Porquê? Porque nós cada vez mais temos de perceber que o digital é um canal. Marketing é marketing. Pronto. Não é? E sobre esta questão da flexibilidade, de facto, é assim, quando temos empresas com diferentes departamentos, divisões, empresas com 6 mil colaboradores, é impossível ou tu tens um asco, faça tudo, porque o volume de trabalho é gigantesco, não dá, é impossível. No entanto, é assim, para mim não faz muito sentido as organizações hoje terem uma hierarquia extremamente vertical, não é? Porque depois, é assim, marketing é uma coisa, comunicação é outra, depois temos um departamento que é de branding, não é? É pá, mas eu se for fazer uma campanha, branding, comunicação, marketing, ativação, tem que estar tudo alinhado, não faz sentido, não é? Sobre a especialização dos profissionais, que eu acredito que se calhar é a mensagem mais importante aqui para este público, concordo com a situação de nós termos de ter mesmo múltiplas valências, a abordagem que eu aconselho tanto para os profissionais como do ponto de vista de empresa é um bocado daquilo que nós optámos por fazer na mãe da SEO, que é, nós somos ultra especializados em data, em intelligence, em crescimento orgânico e em utilizar técnicas Search Engine Optimization para esse crescimento. Se vocês quiserem isto dentro de portas, isto custa uma pequena fortuna, porquê? Porque precisamente o staff é muito caro e manter uma coisa destas é muito cara. O que nós costumamos ou temos por hábito fazer com os nossos clientes é, tem que haver alguém dentro da empresa que perceba isto, perceba esta linguagem, nós temos que ter uma ponte. A estratégia é da empresa, não é nossa. E essa pessoa que faz a ponte connosco é que tem que saber as aplicações do dia a dia. Ele precisa ter uma leve noção do que é que está a acontecer. Agora, se houve um pico qualquer ou se houve uma alteração que fizeram e o tráfego caiu, ou então fizemos uma página e eu preciso fazer um teste ABN para detectar qual é a diferença de dois pixels que eu tenho que fazer no campo de formulário para aumentar as conversões. Isso é preciso saber que tem-se que fazer alguma coisa. Mas não precisa ser ele a fazer. Passa, então, para uma empresa especializada. Quem diz isto, diz todas as vertentes do digital. O Martin Digital, isto para mim, tem muito que se lhe diga. Nós podemos começar aqui com o Martin Digital, Content Martin, redes sociais, Analytics, Big Data. Faz 10 minutos. 10 minutos? Sim. Tem 10 minutos para falar. Não, mas eu podia estar aqui a debitar os 10 minutos as diferentes... E o Martin, Leads, e estávamos aqui só 10 minutos a debitar as diferentes áreas. Os profissionais têm que ter um bocadinho esta noção leve do que é que é necessário. E, ok, eu estou aqui com um problema e, por exemplo, eu estou a fazer captação de leads. Captação de leads, eu tenho que mandar os leads para uma base de dados e depois preciso trabalhar e-mail marketing para converter essas leads. Eu preciso saber que está para fazer isto. Agora, se calhar, não preciso ser eu a fazer. Preciso compreender a necessidade para falar com uma empresa que depois me resolve este problema. Quem diz isto diz as outras diferentes vertentes. A parte de criatividade, Content Martin. Content Martin é uma estratégia a médio e longo prazo também em que necessitamos fazer análise de dados, produzir conteúdos, medir o que é que está a fazer converter ou não e continuar a produção de conteúdos. se houver essa capacidade, se houver essa capacidade interna, eu aconselho que a produção de conteúdos seja, de facto, dentro de portas. Mas é muito complicado tu absorver, porque uma PME vai ter agora 200 colaboradores para pegar nisto tudo. Não dá, é impossível. O que podem fazer é, dependendo das necessidades, contactam empresas especializadas em cada uma das áreas. A nível organizacional, essa é a postura que eu considero que é a mais correta. Depois é assim, há diferentes opiniões. Por exemplo, eu sou apologista que a gestão de redes sociais deve ser interna. Nós podemos ter um apoio de agência, mas, eu por aqui até sei como é que vocês trabalham, mas não... E é dessa forma. Porquê? Porque imaginem, por exemplo, eu agora trabalhava aqui com a Carolina e cai uma mensagem no Facebook, olha pá, o disco, o SSD, o portátil, não sei das quantas, aquilo é Samson, é Toshiba, não é? Eu dizia as, não é de certeza. Às vezes, porque não tem. Mas se for um gestor de redes sociais de agência, não faz a mínima ideia. Nem faz a mínima ideia como é que está o stock. Não é? Vai ter que haver sempre essa ponta. Mas isto são posturas, porque por outro lado é assim, eu sou uma PME, preciso fazer gestão de campanhas. Mas campanhas, nem vou falar em programática. Nós trabalhamos com programática, o que a Carolina estava a dizer, que eu consigo segmentar, etc. Eu consigo fazer uma campanha para pessoas que estejam à procura de portáteis. Porque eu consigo ter histórico através de bases de dados externas, DSPs, eu consigo saber se vocês andaram a ver portáteis ou não. E depois vem a comunidade europeia e os alemães a dizer, pá, não pode ser, temos que proibir isto tudo, mas para já ainda conseguimos fazer coisas dessas. Nem vou falar por aí, às vezes uma simples questão de uma campanha de AdWords, que aprende-se a trabalhar com AdWords em três dias. Mas eu posso não ter a capacidade de perder duas horas por dia a gerir uma campanha de AdWords. E se calhar é mais económico para mim gastar 300 ou 400 euros a pagar a uma agência de fora para fazer essa gestão, do que contratar alguém em part-time ou colocar isso em cima de um dos meus recursos, que se calhar não tem tempo para isso. Ou seja, estas diferentes valências, pá, depois também depende um bocadinho da postura estratégica da marca. Sim, concordo, concordo. Eu também trabalho numa agência em que recebemos o ano passado três contas de vinhos e ninguém na agência bebia vinho. Não é que toda a gente agora é alcoólico, não é isso. Mas que as pessoas tiveram que começar a beber vinho e a perceber mais do vinho e isso teve de acontecer. Porque lá está, porque é uma marca que eu sou de várias marcas que contrataram, se o contrataram, esse serviço, e se não perceber nada de vinho estou sujeito a ter um comentário e pronto, e se calhar responder mal essa pessoa e sem ter culpa, sem ter culpa tem culpa porque não me informei. Por isso é que as pessoas informaram-se e nós também conseguem gerir as suas contas. Mas é complicado e é uma grande discussão na área do marketing digital que é esta questão de delegar ou não. Outsourcing, fazer de portas, fora de portas. Acredito que é uma oportunidade também para que, acho que não houve tantas agências de marketing, publicidade e branding, seja o que for, em Portugal. Acho que isso também é bom porque também há aqui profissionais que se calhar podem ingressar nessas agências. É um facto. Lá está, as empresas não têm dimensão para ter um departamento interno de marketing quanto mais de marketing digital. Embora, partiu também, que também faz um bocado de comissão esta parte de marketing digital porque isto no fundo, no fundo, hoje é marketing digital mas isto é tudo marketing. E marketing experiencial e essas coisas todas. Especial ser tudo marketing e no fundo, no fundo, é tudo consumidores e comportamento consumidor. Pronto. E esta questão de ter departamentos dentro de empresas ou fora de empresas, lá está. Pode ser boas soluções, pode ser más soluções. Tivemos casos em Portugal em que correu mal, tivemos casos em Portugal em que correu bem. Pronto, acho que lá está. Estamos todos num processo de aprendizagem e o que eu gostava agora, temos cerca de oito, sete, oito minutos. O que eu vos pedia era que estamos aqui perante uma plateia que provavelmente nunca é que destruam já os sonhos todos, não é? Porque são pessoas da área de marketing que querem trabalhar um dia mais tarde na área de marketing e que conselhos é que podiam dar. mesmo uma questão de aprendizagem, ok? Eu digo isto porque eu sou docente aqui e estão aqui muitos docentes. Às vezes também julgam os docentes que têm de saber tudo, isso é errado, nós não conseguimos saber tudo porque a Mara tem constante mudança e muitas vezes também os alunos pensam que vão aprender tudo aqui. Depois chegam lá fora e já têm as armas todas e vamos ser os super-heróis desta área. Pronto, isto não acontece, acho que nunca aconteceu no Martim, mas no Martim de Dal não acontece mesmo porque quando chegámos lá fora as coisas muitas vezes mudaram todas. E gostava que vocês, como último conselho para todos, antes de fazer parte das questões, que também vão ter uma parte de questões, por isso gostava que partilhassem essa vossa visão, tipo, se fossem, se neste caso tivessem a Lídica do lado, se fossem alunos, se tivessem a vossa experiência que já têm de mercado de trabalho, se fossem para um mercado de trabalho, por onde é que começariam? Por onde é que começariam a aprender? Por onde é que começariam a trabalhar? Muito brevemente, mas pronto, gostava de ouvir essas opiniões. Posso começar? Eu lembro-me na altura em que terminei a licenciatura de haver um professor que dizia, ficam-nos sempre estas palavras dos professores mais sábios, que era, uma licenciatura é uma licença para nós depois aprendermos sozinhos. E eu acho que isto é uma mensagem que é importante aqui neste contexto, porque a licenciatura serve precisamente para isso, para nos dar toda aquela bagagem teórica que é importante e não concordo com aquelas pessoas que dizem, ah, na academia são todos uns teóricos. não é verdade, porque as ferramentas que a academia permitem, sobretudo a longo prazo, vão-se notar ao longo da vida, que é a nossa capacidade para sistematizar informação, para interrelacionar conceitos e para perceber que a estratégia é o combustível do marketing e da orientação da empresa. Portanto, acho que o segredo, ou se é que existe aqui algum segredo ou alguma fórmula, é no equilíbrio em que deve haver entre essa componente teórica e aquilo que vos espera quando saírem daqui, que é toda a vertente da experiência profissional que daí advém e da necessidade nesta área, sobretudo, de marketing digital que está inserida dentro do marketing e que não faz sentido separar as águas, é a necessidade de experimentar fazendo. Portanto, aqui é mesmo aquela lógica do caminho que faz-se caminhando e é uma área bastante dinâmica que nos desafia todos os dias a fazer mais e melhor porque hoje é verdade, amanhã é mentira. hoje temos uma campanha montada neste sentido, entretanto, o Facebook mudou as regras, o algoritmo do Google mudou, o nosso produto que era o nosso produto estrela deixou de o ser, portanto, há uma série de variáveis que estão sempre em mudança diária, portanto, existe aqui uma capacidade de flexibilidade que acho que é uma grande mais-valia que todos os profissionais desta área deverão ter e depois da formação constante, é um bocadinho o do it yourself, aquele conceito de se temos ferramentas como a Google, como o YouTube, etc., então que os usemos para tirar partido dele beber insights e poder construir a nossa carreira sempre nessa lógica de formação contínua, de aprendizagem constante e em que a flexibilidade, eu acho que flexibilidade é aqui a palavra-chave que um profissional de marketing deverá ter ao longo da sua vida, não só profissional mas também pessoal, porque eu acho que aqui misturam-se os dois mundos, acho que é a marketeer, é a marketeer também na sua vida pessoal e também faz análises SWOT até na sua vida pessoal e até nas escolhas que faz portanto, eu acho que aqui há sempre uma componente de paixão também que é importante ter, pronto, e é esta a minha mensagem final. Ah, tens, desculpa. Ora, dessa parte, eu estou aqui, eu estou muito controladinho, que eu costumo ser aquele gajo, não sou do norte, não é? eu costumo ser aquele gajo que depois deita tudo abaixo. Mas está sentado ao lado. Mas estou ao lado, sim, tem que me comportar. A mulher do sul, do Algarve mesmo. A mulher do sul, não me posso chocar muito, mas o que é que eu posso dizer? Eu gosto de ser um bocadinho disruptivo sem entrar nesta agora, nesta nova moda do digital disruption, não é? em que depois é tudo tão disruptivo que anda aí toda a gente a rasgar tudo e depois ninguém faz nada, não é? O disruptivo é bom, sim, quando temos limites, agora se tu estiveste sempre a dar cabo de tudo, por norma não se consegue também refazer tudo. A nível de conselho, o que é que eu posso dizer? Eu posso falar por mim, eu já trabalho com online desde 96, quando o Vasco falou há pouco, parece que estávamos há 20 anos e tipo, isto bateu-me aqui dentro, eu já trabalho nisto mesmo há 20 anos, mas eu já estou ficando velho, não é? Não te querias dizer isso, mas é verdade, é verdade. E uma das coisas que eu me apercebo é aquelas típicas frases filosóficas que é quanto mais tempo passa e quanto mais eu sei, menos sei, porque mais conta dou que tenho mais coisas para aprender. O que é que eu consigo dar aqui com um conselho precisamente por causa disso? Uma coisa que eu noto é que os perfis mais multifacetados são aqueles que conseguem resolver mais desafios. Ponto. Se vocês tiverem algum tipo de formação em marketing, depois vão tirar formação com algo que não tenha nada a ver. Vão tirar, nem que seja teatro, porque quem tem, por exemplo, formação em teatro é um excelente comunicador e consegue perceber alguém que está a falar connosco, não é? E nós conseguimos interpretar as feições e tudo mais. Aprende sempre qualquer coisa. E, por exemplo, eu noto, no meu caso, eu não conseguiria fazer o trabalho que eu faço se eu não tivesse uma mistura de formação. Eu costumo dizer que isto, cada macaco no seu galho e eu felizmente virei um bocado tipo um gorila. Mas foi um percurso feito sem querer. mas eu tenho, por exemplo, formação em artes. Trabalhei 10 anos em engenharia de software. A minha formação de base académica é Marte em publicidade e relações públicas. Programo desde os meus 6 anos. Aprendi programa básico no Spectrum. É um maluco da cabeça. E hoje em dia estou a tirar o mestrado em New Media e Web Practices. Toda esta conjugação maluca permite-me precisamente olhar para uma tabela de dados. Eu gosto daquilo. a maior parte do pessoal se eu perguntar quem é que gosta de matemática? Quem é que não gosta de matemática? Eu tenho uma má notícia para vocês porque cada vez mais o futuro são dados. E eu tenho uma boa notícia para vocês que o Excel é vosso amigo. Eu não estava a trabalhar com o Excel. Por exemplo, hoje em dia adoro. Porque precisamente não tenho que fazer tanto esforço de cálculo. Eu meto as fórmulas e ele faz. E se não fosse estas múltiplas valências eu não conseguia transformar dados em visualizações. Porque se eu vos mostrar uma tabela de dados e digo ok, agora tenho aqui uma tendência e vocês ficam mais uma vez o típico expressão ABC e não dá. Mas se eu vos mostrar umas linhas a subir ou a descer ou um gráfico é perceptível. Múltiplas valências eu acho que é ótimo. Isso é um dos dos conselhos digital. Digital é um canal marketing é marketing mas como já dissemos aqui isto muda todos os dias todos os dias está a mudar imenso. Um conselho que eu tenho para mim é eu no mínimo leio um livro todos os meses. Mínimo. E no mínimo leio uns 20 30 artigos de blog por semana. Blog, notícias portais de referência etc. Para quê? Precisamente para saber o que é que está a acontecer neste mundo. Por último o que é que eu posso aconselhar? Isto é um bocadinho aquela coisa das startups cá no Porto já começa a haver muito esta questão de inovação empreendedorismo ai tenho vontade agora vou terminar um curso vou abrir uma empresa e posso ser um CEO e vou angariar fundos e depois andamos aqui a estourar dinheiro e ninguém faz nada. Um conselho que eu dou é antes de se meterem seja no que for trabalhem para outros aprendam eu trabalhei uns 12 anos para outros antes de me meter em alguma coisa porque lidei com pessoal muito mais velho do que eu lidei com clientes chatos lidei com imensos desafios eu nunca me ia esquecer o dia em que nós conseguimos reparar uma máquina um computador mas muito baseada em hardware porque estava um senhor no hospital com a cabeça aberta a meio de uma cirurgia neurológica eu não teria passado por estas pessoas se não tivesse trabalhado precisamente com outros e aprende-se imenso isso é uma coisa que eu vos posso dizer que é façam mandem-se mas antes de dizerem eu vou fazer isto vou fundar ou aliás trabalhei dois anos e já sou um especialista não façam isso aprendam mandem-se absorvam e depois quando de facto já sentirem alguma confiança tentem partir para outra o empreendedorismo muitas das vezes também pode ser empreendedorismo vocês podem ser os maiores dentro da empresa de outra pessoa ou seja nem toda a gente tem que sair daqui agora a ser founder de alguma empresa é um bocado isto Quais são os cursos que temos aqui? É o mestrado de marketing digital ou é? Temos marketing e marketing digital tem de se afirmar agora é marketing e marketing digital ou temos mais algum curso? Educação empresarial Educação empresarial contabilidade contabilidade não tem? Estou a ter batemática Ok exatamente Ora da experiência que eu tenho tido há muitas empresas muito boas empresas à procura de pessoas para ganhar experiência que é excelente acho que é muito muito importante ganhar-se experiência e isso é com os outros aliás estou-me a lembrar há um vídeo não sei se foi uma TED Talk do dono do Alibaba em que ele em um minuto faz este percurso do que devemos ter ao longo da vida de baixo brilhante 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 devem de ouvir aliás ele está lhe perguntando se ele se arrepende de algumas coisas o que é normal é naqueles setores é que não que não se arrependem ele diz que se arrependem de muitas coisas tem de estar mais tempo com a família todos aqueles erros que nós cometemos dia a dia e fala sobre essa experiência nas respectivas idades que competências temos a criar quando é que vamos estudar quando é que vamos trabalhar quando é que vamos lançar o nosso negócio isso é muito importante essa sensibilidade mas o que eu queria dizer era o seguinte há muitas empresas à procura de profissionais de marketing digital mas não querem um profissional de marketing digital que tenha um diploma isso é um promenor ter um diploma podem ter podem não ter querem um profissional de marketing digital que seja um profissional que tenha experiência que tenha provas não querem ir ensinar a ele querem alguém com competências sólidas não é fácil arranjar primeiro porque muitos estão-se a formar agora e querem ir trabalhar se calhar têm imensas competências acontece é que estão à espera dessa oportunidade e ainda não têm como provar mas há formas de o fazer aqueles que são realmente competentes esses estão empregados ou têm o seu negócio portanto muito dificilmente conseguem buscar uma pessoa dessas portanto vão buscar alguém com pouca experiência ou sem nenhuma experiência e não é isso que querem portanto quase todas as semanas tenho empresas a pedir profissionais preverem-se nas formações se encontram eu tenho sempre muita, muita dificuldade em recomendar ainda há pouco tempo pus uma publicação é uma multinacional até será algo muito interessante e eu ainda não consegui encontrar o perfil certo e é um profissional marketing digital não é nenhum enfim o pedido que eles fazem é um bocado super-homem é verdade mas eles não já sabemos que não têm que ter aquilo tudo é o possível eles lançam tudo aquilo que é possível depois faz-se uma filtraja isto para dizer o quê? quando eu vou pedir a alguém que alguém me pede para arranjar um profissional o que é que eu faço? eu não vou pôr o e-mail que acho que é um erro receber candidaturas por e-mail isso vai chover e-mails e completamente sem nexo na melhor das hipóteses um firmar em que possa filtrar critérios etc mas aquilo que eu faço se nem é isso é respondam-me com o vosso melhor link se um profissional marketing digital por isso é que eu perguntei o curso se alguém é da contabilidade é um bocadinho diferente disto que eu estou a dizer ou um advogado é um bocadinho diferente mas se é um profissional marketing digital se não tem um link que me impressiona quer dizer que ainda não está pronto um link pode ser uma conta do Twitter espetacularmente bem dinamizada pode ser um vídeo que produziu fantástico estou-me a lembrar do Miguel Durão um profissional do copywriter que estava em Portugal desempregado e foi bater às portas das agências na Inglaterra antes disso fez um vídeo CV que são apenas fotografias e que fez com que ele mudasse a história da Milka tirando o último quadrado de Escolato foi simplesmente ter feito um vídeo portanto foi um link que mudou a vida dele um link e portanto pode ser um site em Wordpress com seu CV já havia alguns muito interessantes mas muito poucos pode ser uma página de Facebook bem dinamizada uma causa enfim alguma coisa que ele tenha feito a questão é essa é claro que um profissional a marketing digital não tem que ser mestre a fazer tudo claro que não mas em alguma coisa tem que ser a sua especialidade o seu melhor a fazer vídeo fazer um blog a escrever um texto em copywriter sou criativo uma imagem qualquer coisa e acontece quando eu faço essa pergunta quase sempre muito bem manda-me o link do LinkedIn você vê em PDF isso já nem eu lê não é? só no fases posteriores e só para algumas entidades mas manda-me o LinkedIn isso toda a gente tem e como é que se podem diferenciar? portanto quase ninguém manda nada diferente pode ser um branded me que faz um site através do LinkedIn pode ser um vídeo enfim o que se sentirem confortáveis a fazer se não têm nada quer dizer que ainda estão verdes se calhar não estão não fizeram foi esse passo diferenciador portanto a primeira coisa que eu recomendo é tentem ver como se podem diferenciar o CV em PDF em LinkedIn toda a gente tem isso não diferencia uma licenciatura ou mestrado também muitos têm alguma coisa diferente um outro aspecto importante é mesmo isso a capacidade de atualização muito trabalho não há fórmulas mágicas leva muitos anos a sermos minimamente bons em alguma coisa leva muitos anos como em qualquer área profissional não há milagres portanto não vai ser em um ou dois anos que vamos ficar profissionais top vamos levar muitos anos a conseguir ser portanto comecem a trabalhar duro já eu gostava de dizer o contrário aliás eu acho que é mais inteligente quem trabalha menos e tem muitos resultados eu gostava de chegar aí ainda não cheguei estou muito longe pelo contrário acho que cada vez trabalho mais é o caminho que eu conheço quem conseguir fazer e trabalhar menos tempo acho que é mais inteligente ou que isso e estar mais tempo com as pessoas que gostam mas não são oito horas por dia que se consegue trabalhar nesta área é preciso trabalhar muito trabalhar duro sempre e consistente e passado alguns anos de o fazerem então tem resultados interessantes e por isso comecem já e atualizem-se pode ser com livros pode ser com artigos pode ser com experiências portanto no marketing digital aprende-se muito com experiência não há mal nenhum não é crime nenhum trabalhar gratuitamente para uma associação sem fins lucrativos para uma empresa a começar temos que trabalhar gratuitamente mas é com inteligência não é? portanto eu dou um bocadinho do meu tempo mostro que sou bom e depois peço contrapartidas por isso não estejam à espera de oportunidade não é remunerado ok? se eu tenho possibilidade vou isso vou não remunerado eu continuo a trabalhar gratuitamente muitas vezes continuo a fazê-lo porque quero porque também aprendo com isso é claro se é um trabalho uma consulta de uma empresa não o faço mas se calhar vou dar um seminário uma universidade ou um sítio qualquer e vou lá gratuitamente porque gosto de ir porque estou a aprender e estou em contato com as pessoas e não é crime nenhum com isso pelo contrário acho que devem fazer e por isso essa mensagem que eu queria deixar que é por um lado diferencie-se com alguma coisa isso é muito fácil fazer é mesmo muito fácil só que a maioria não faz por outro lado é depender sempre muito e trabalhar intensamente Ok, muito bem acho que foram aqui uns conselhos válidos para todos eu também partilho das opiniões que foram aqui dadas como houve a paixão a flexibilidade e ter algo que nos diferencie e acho que é realmente isso que se faz a diferença nós no fundo no fundo podemos chamar critérios mas no fundo somos um produto e estamos a tentar vender-nos a alguém pronto há vezes as pessoas com um bocado chocadas com isto mas é verdade temos de vender e alguns sabem se vender melhor ou estavam a se vender menos outros vendem-se barato o que também é um erro se calhar por acaso no digital não está a acontecer acho que não está a acontecer isso em massa mas existem áreas como por exemplo o design em que se calhar muitos começaram a vender-se muito barato e hoje têm um grave problema de criação de valor na função que desempenham acho que na área do marketing digital pelo facto de não haver ainda muita gente e como dizem bem os que estão a trabalhar normalmente podem ser aliciados para outras empresas mas já estão a trabalhar os outros nós temos aqui o caso eu não consigo recordar do nome do aluno infelizmente também não foi o meu aluno quando a gente tem para cá já tinha feito isso mas que fez aqui um currículo aqui no escado em que fez o quem é quem foi um excelente exemplo foi um excelente exemplo só alguém saber o nome dele é o Hugo qualquer coisa não é? pronto depois Hugo YouTube currículo que fez um excelente exemplo e que fez um excelente ideia de criar numa sala que temos aqui muito característica uma sala que realmente parece o quem é quem porque as mesas estão levantadas e são bastante baixas as mesas em que fez um currículo muito original e que foi contratado através desse currículo não sei onde é que está hoje mas resultou pronto eu acho que isso também é um concílio válido acho que todos nós temos que criar valor e o criar valor pode ser isso ok ou criar um ou trabalhar para alguém claro que trabalhar de bordo é sempre complicado mas quem está aqui a organizar as jornadas de marketing por exemplo também acho eu que não está a receber nada pelo menos a ideia que tem essa é que não está a receber nada isso é currículo é uma coisa que fez corretamente daqui deste lado também acho que não estão a receber nada pelo menos a mim não será nada e acho que isto é criação de valor para todos pronto agradeço como é a vossa presença nós vamos agora dar início a um pequeno espaço de questões podia que fossem assim rápidas porque já estamos um bocadinho atrasados se calhar para o próximo orador e pronto é complicado sim boa tarde meu nome é Maria Antónia antes de mais parabéns pelas vossas apresentações e pelas vossas recomendações eu tenho uma pergunta que tem a ver com a comissão porque acho que também sinto um bocadinho pode ser aberta pode ser aberta também tenho um bocadinho esses sintomas e a questão é não havendo vários marketing como é que vocês integram o digital com com a estratégia de marketing mais tradicional esta é a minha pergunta muito obrigada eu como referi na minha abordagem o digital é um canal ou seja não precisamos de especialistas precisamos de profissionais que compreendam o canal mas na vertente estratégica eu tenho que pensar imaginemos é mais fácil que um caso concreto eu vou lançar uma campanha de alguma coisa eu estou na ASUS e vou lançar um produto novo a minha campanha vai ser o lançamento do produto eu tenho que pensar da mesma forma nos panfletos que são colocados no ponto de venda físico e no banner que vai ser colocado numa campanha de programática ou display ou seja o que for precisamente o digital sendo um canal tem necessidades específicas e aí sim eu tenho que adaptar a mensagem ao canal porque não é a mesma coisa a informação que eu coloco num panfleto do que eu coloco num banner ou seja para mim a abordagem deverá ser sempre em relação ao digital é holística eu não posso pensar apenas no offline quem vem de comunicação espero eu que alguém vos tenha dito que precisamente não comunicar é comunicar que não se comunica não é ausência de comunicação pois não existe ausência de comunicação e se eu não estou presente nos canais digitais eu comunico que não quero estar presente ou seja aquela velha máxima de ai só estou ou só não estou pronto não faz sentido então não preciso estar há muitas marcas que optaram por isto e depois alguém da comunidade cria a presença eu conheço grandes entidades com problemas porque alguém criou uma página de Facebook e a página de Facebook não é deles ou seja aqui a questão de digital por isso é que me faz a tal conexão porque falamos em marketing digital o digital é uma especialização tal como é a ativação de marca como é branding como é todas as componentes de marketing e de comunicação mas eu quando penso numa coisa tenho obrigatoriamente pensar na outra posso só acrescentar eu ia puxar pelo Customer Journey pois eu ia falar disso do Customer Journey já se falou não vale a pena estar sempre aqui a bater já se percebeu que é um trajeto que o consumidor faz desde o momento em que tem a necessidade do produto até o pós-compra até o pós-compra e até toda a sua experiência o fim último será sempre a questão da lealdade mas é também outra área que é cada vez mais falada que tem a ver com o Consumer Experience e fala-se também e já vi que está no programa aquela componente de UX portanto tem a ver com toda a parte do interface e toda a parte como a experiência para o cliente é desenhada e aqui vem o papel da consistência da mensagem porque nós também temos que ver que hoje em dia o consumidor tem acesso à realidade de forma fragmentada e existe muito aquela frase em que mobile first o nosso primeiro screen neste momento é o mobile é o telefone cada vez mais então em gerações mais novas os millennials que estão aqui muito bem representados sabem do que é que estamos a falar o impacto do mobile versus meios tradicionais portanto e a nossa realidade enquanto consumidores é muito fragmentada eu tenho agora acesso a uma informação no telemóvel depois vou para casa vejo um bocadinho do spot publicitário que está a passar e depois a seguir vou para o PC e sou impactada com outro tipo de anúncios e esta necessidade de coerência através de todos os suportes é feita tem que ser pensada previamente pela marca e tem que ser pensada numa ótica 360 isto parece um bocadinho buzzword mas aqui o desafio é a experiência tem que ser consistente mas também tem que ser e o Daniel já está aqui com o comissão a experiência tem que ser pensada para esses suportes a mensagem tem que ser coerente no sentido em que também é importante criar touch points entre essas experiências o tal flyer que ali está provavelmente terá um elemento que vai reportar para o digital e no digital provavelmente existirá um momento em que se fala de onde comprar portanto estas sinergias que têm que ser criadas entre o online e o offline são parte estes touch points criá-los é difícil mas implica um trabalho prévio de como é que eu vou montar esta experiência para o meu consumidor e fala-se do consumer journey do design da consumer journey e se procurarem vão encontrar uma série de ferramentas online onde podem mapear esta experiência e é importante então pensar depois de mapear a experiência como é que eu vou conseguir criar sinergias entre elas por exemplo um dos case studies que vocês podem pesquisar é por exemplo o IKEA o IKEA faz isso muito bem se procurarem consumer journey IKEA vão perceber as sinergias que eles conseguem criar por exemplo entre o catálogo físico que aparece nas nossas casas até a própria experiência dentro da loja como é que ela está montada e como é que para o consumidor existe toda uma quase uma história que se conta mas em vários formatos em vários suportes eu acho que o grande desafio é este é como é que não é aqui está o offline aqui está o digital é como é que esta história é contada e como é que ela consegue ser repartida pelos vários suportes e formatos a que o consumidor tem acesso portanto acho que respondeu sim isso só um pequeno à parte pronto tenho de vender esta causa e além de pronto mais ter mais digital gostava muito de digital mas há algo que me utilizava ainda mais que é o experiencial é o marketing da experiência e acho que fazendo ainda mais comissão já existem empresas nos Estados Unidos por exemplo em que acham eu partilho um pouco dessa visão que o próprio departamento de marketing deve ser diluído por todas as pessoas da empresa isto é algo que faz um bocado confusão a quem é marketer e a mim também faz mas também compreendo a essência que muitas das vezes a tal touch point estamos aqui no escape e se a pessoa que nos recebe na portaria for uma pessoa que tem uma atitude se calhar muito negativa toda essa experiência vai marcar essa experiência ou ficar com ideia negativa e se calhar for uma pessoa que até se calhar tem pouca importância no processo no caso das jornadas por exemplo e acho que isto é algo que as marcas que não conseguem perceber isso neste momento estão a caminhar se calhar para um não é para um percepício mas se calhar estão a caminhar para algo que acham que ainda existe e já não existe que é esta barreira que estamos aqui a falar do digital no ensino também existe essa barreira entre o marketing e o marketing digital infelizmente e acho que essa barreira tem de desaparecer e é isto é o user experience hoje em dia nos sites por exemplo o que é mais interessante se calhar uma das coisas que são mais interessantes é mesmo o user experience foi o próprio facebook a própria usabilidade do facebook mudou e hoje está muito melhor do que o que estava há uns anos atrás que era complicadíssimo andar lá e acho que é algo que se quer as marcas tem mesmo de apostar e acho que lá está o customer journey também é algo que é muito muito importante e o que é é um bom exemplo pronto existe mais alguma questão? eu só gostava de dizer uma coisa desculpa a Beatriz a Beatriz está a respondir um pouco a acrescentar a Beatriz da Edith onde é que está? a Beatriz já repôs aqui a verdade está aqui o Orlando Andrade que é o autor do currículo portanto ela online falou com o Orlando e o Orlando vem-me dizer a Bia aqui portanto estamos a ver online e offline isto é o customer experience estamos aqui uma experiência e disse o Orlando ok vou repor a verdade aliás e mais o homem não sabe de fazer a vida dele está a trabalhar numa agência já recebeu proposta de ir para outra portanto ainda bem teve tanto sucesso que ainda hoje certamente está a ter repercussões disso que ele acabou de dizer agora que ele perguntei se podia dizer ele disse que sim portanto está numa agência muito conhecida e teve uma proposta já para ir para outra portanto é o que eu digo estes bons profissionais certamente que ele depois também se empenhou bastante estão a outro patamar e portanto estão logo cortados ok obrigado Beatriz exatamente eu não recordava de novo recordo-me da ideia eu também recordo-me muito bem mas viram como aquele vídeo que ele fez ficou nos marcados já foi há alguns anos ficou nos marcados para sempre ele não fez nada de estrelatear deu-lhe foi muito trabalho mas qualquer pessoa faria aquilo sim com muito trabalho mas se calhar uma pessoa que tem o currículo também vazio se calhar dá muito mais trabalho porque tem que criar ali algum argumento que às vezes não é fácil e ele se calhar criou ali um argumento muito bom sim passou-me a ter barreiras pelo menos eu acho que foi um sucesso também bem há mais questões? posso fazer só uma uma pergunta? sim se digital é um canal vão dizer à Codac que digital é um canal? se estivermos a falar de comunicação digital é uma coisa se estivermos a falar de analógico versus digital em hardware é outra é assim se a Codac tivesse feito agora também vou responder à provocação se tivesse feito uma boa transição para o digital não teria quase sido extinta que foi o que aconteceu e enquanto tivemos outras marcas por exemplo uma marca que fazia impressoras que é a Epson e foi um dos precursores da fotografia digital foi a Epson porque fazia impressoras fazia o papel tinha o conhecimento então fez as máquinas e isto já foi precisamente há uns 22 anos e a Codac não soube fazer essa migração e ficou-se pelo rolo no entanto hoje em dia o que eu consigo por exemplo observar outros casos mais engraçados por exemplo a Polaroid ainda mais analógica do que a Codac e hoje em dia conseguiu fazer um revival precisamente com a ligação ao digital em que eu consigo outra vez porque já toda a gente nós temos uma coisa que é quem é que hoje em dia tem um tal aula no bolso toda a gente nós de antes tínhamos a experiência de tirar a fotografia levá-la para revelar e depois olha tirei-me um selfie e estou cortado a meio a mim aconteceu-me isso eu fui para a Espanha e estava um gajo muito famoso tirei-me um selfie e a minha cara estava cortada a meio mas hoje em dia toda a gente tira 200 300 fotografias e esquecemos das fotos e a Polaroid por exemplo conseguiu fazer uma boa transição para o digital e depois de volta ao analógico em que nós hoje em dia temos camas fotográficas digitais da Polaroid mas que revelam fotografias na hora seja isto mais uma vez é holístico tem que estar tudo junto não podemos separar só para uma coisa só para outra se estivermos a falar do retro e do revival hoje em dia já se começam a ter giradiscos outra vez em casa por causa do barulhinho do ruído do vinil no entanto esse cheiro diz que te importa o USB muito bem está respondido? está? às vezes a provocação dá um eu gosto disto eu gosto disse que estava aqui a conter mais alguém quer? um minuto? ok uma pergunta ok última pergunta então olá o meu nome é Rui eu queria perguntar aos 3, 4 sobre o Snapchat até que ponto é que compensa ou não se é uma nova plataforma ou não em Portugal já tem um geofilter a funcionar agora já se pode usar se calhar já percebo o nome disso não sei qual é a vossa opinião em relação a esta plataforma que é onde está a atenção agora das pessoas das pessoas mais jovens digamos o que é que pode dizer sobre isso? já fizeram? posso começar? sim eu tenho conta do Snapchat utilizo eu confesso que eu era muito séptico ao Snapchat há pouco tempo é que comecei a adotar a levar um bocadinho mais a sério e aliás quando eu comecei a levar um bocadinho mais a sério foi quando estava num seminário numa escola secundária foi na Colgaia o colégio de Gaia convidado para fazer um seminário tinha um auditório com 100 ou 200 pessoas e eu perguntei quem é que conhece Periscope? os alunos ficaram todos a olhar quem diz o que é aquilo e os professores quem diz nós sabemos o que é Periscope depois perguntei então em Snapchat eu à espera de 20 ou 30 levantar o braço todos sem exceção levantaram logo o braço assim Snapchat e os professores ficaram a olhar como que diz o que é isso o Snapchat que é da minha geração e da minha geração a seguir a mim muitos não utilizam ainda o Snapchat o que é que eu tenho a dizer sobre isso? nada de especial portanto se o nosso público está lá devemos ir para lá são 100 milhões de utilizadores não é brincadeira nenhuma provavelmente foi das redes sociais que mais cresceu tem cerca de penso que são 6 mil 6 mil milhões de visualizações de vídeos por dia é uma loucura os jovens todos utilizam acho o Facebook ultrapassado se daqui a 5 anos eles estão no Snapchat podem não estar para entrar no outro aqui a questão é adaptar o Expresso utiliza muito o Expresso e muitos outros o Gary Varnachek utiliza muito bem que é uma referência no social media o Expresso fez a cobertura das presenciais pelo Snapchat eu acompanhei muito bem agora é um registro totalmente diferente se a maioria das empresas nem sequer tem pedalada para o digital que deve ser hoje o normal para o Snapchat então tem muito menos porque o Snapchat ainda é muito mais o partilhar o momento não vou para ali vender nada vou para ali a relação com o cliente em fazer o engagement em interação e portanto isto requer habilidade para o fazer na minha opinião é quem já está um degrau acima portanto já tem o digital bem implementado porque senão vai ter a postura errada em Portugal ainda não tem plataforma self-service de publicidade só as grandes marcas lá estão tem geofiltres agora começou agora este mês ainda não experimentei geofiltres em Portugal por acaso não sabia olha lá está portanto está sempre a alterar a última vez que o vi há algumas semanas ainda não estava disponível em Portugal andei a explorar geofiltres achei fantástico a possibilidade por exemplo podemos adicionar um geofiltre para o escape sempre que alguém entra no escape aparece jornada de marketing pode ter um por exemplo jornada de marketing a queima das fias sim a jornada ou queima eu posso colocar um geofiltre que é uma imagem que fica overlay fica lá e já dá este geofiltre personalizado já está aberto agora já está excelente isto é fantástico acho que é fantástico para o público das escolas acho obrigatório utilizar isso acho muito importante e se o nosso público está lá acho que devemos ir para lá com a postura certa agora o Snapchat não tem a ver com nada que estamos habituados é muito diferente é como dar um Photoshop a quem está a trabalhar habituado a trabalhar com Excel não tem nada a ver e isto requer e até mesmo do ponto de vista técnico de trabalhar é muito diferente portanto é difícil alguém chegar começar peço uma ajuda ao Milano para trabalhar no Snapchat porque não é parecido com nada eu acho fantástico acho fantástico o Snapchat é um campo explorado e tem vindo a evoluir muito aliás o Snapchat com o Face Swap o fenómeno do Face Swap foi criado pelo Snapchat depois o Masquerade foi comprado pelo Facebook veio a reboque e aliás se forem ver o Facebook está a imitar muita coisa do Snapchat as novas transmissões em direto como esta que estamos a fazer vai ser possível pintar aplicar filtros como o Snapchat permite portanto o Snapchat é um fenómeno acho que está sólido acho que vai continuar a crescer muito claro que é mais utilizado nos Estados Unidos ou em Portugal mas em Portugal é um fenómeno a sério mesmo quem é que utiliza o Snapchat agora vamos ver aqui ora vejam quase toda a gente quase toda a gente por isso queria só complementar que uma das particularidades do Snapchat tem a ver com porque é que vocês estão todos no Snapchat ou porque é que grande parte dos millennials e da chamada geração Z estão todos no Snapchat tem a ver com o fenómeno do parenting control não tem só a ver com o facto da mensagem ser sexy mas também sobre o facto de eu não quero estar sobre os holofotes dos meus pais dos meus tios da minha prima eu quero comunicar com os meus amigos num registro que é nosso portanto e o Snapchat tem esta particularidade tem muito a ver com o ADN desta nova geração e para as marcas isto tem um desafio acrescido porque é uma linguagem completamente diferente como o Vasco estava a dizer é uma forma de comunicar nova que requer grande aprendizagem e na qual muitos dos marketeers atuais não são nativos ou seja nós adaptamos-nos mas nós não somos nativos nessa linguagem portanto isso requer um desafio futuro considerável e mesmo a nível da própria comunicação e das marcas e da publicidade também já há indícios que revelam que cada vez mais o registro tem que ser mais subliminar estas novas gerações já não gostam daquele tipo de mensagem de nós somos a marca vocês são o consumidor existe aqui aquele fator de co-branding a marca é mais cada vez mais do consumidor e não propriedade da marca e estes desafios nomeadamente que o Snapchat coloca tem a ver precisamente com isto e com a outra buzzword que se fala agora que tem a ver com o native advertising que é de que forma é que eu consigo comunicar com estes nativos destas plataformas de uma forma que a minha mensagem e a minha marca não seja demasiado intrusiva e acrescente valor às suas vidas portanto isto leva-nos para outros caminhos portanto eu acho que há aqui mesmo desafios futuros e ver que há aqui tantos utilizadores do Snapchat vê-se que a plataforma está dinâmica goza de boa saúde e que vem aí novos desafios para as marcas também Pessoal por causa dos buzzwords porque já estou a ver aquilo ali a piscar a vermelho já há bastante tempo já há um tempinho já eu só queria agora queria ser eu a fazer-vos duas perguntas que é quem é que sabe o que é uma Belfi? uma Belfi quem é que sabe o que é uma Belfi? se sabes levanta a mão sabes? sei ok pronto e quem é que sabe o que é Fraxting? Fraxting um também não sabes essa é a nova aquele sabe então pronto deixo-vos o desafio o Google é o segundo vosso melhor amigo o primeiro é o Excel e agora pronto assim também já fiz aqui uma avaliação porque apesar de às vezes os Millennials né aliás o Gary Vaynerchuk o Vaynerchuk há algo que ele refere e que é algo que além de ser um dos mentores os gurus de social media ou negócios digitais porque o homem é realmente um tem realmente muitos insights positivos há algo que ele diz que é que as pessoas trabalham realmente das nove às seis tudo bem e depois chegam a casa trabalham das sete às duas da manhã e ele próprio faz isso ele próprio faz isso a partilhar informação tem canais no YouTube tem a própria empresa que ele tinha a Vayner Media era uma grande empresa que estava sempre para dar muitos insights se não conhecem façam uma pesquisa no YouTube e conheçam isso pronto e só para acabar eu espero que vocês não utilizem o Snapchat está tudo a ver o que é que é o que é que são a ver está tudo a tirar a mel eu só espero que não estejam que não utilizem o Snapchat para os exames é só isso só queria deixar esta indicação pronto apesar de ser uma boa dica não utilizem os exames porque parece mal olha eu queria só pedir aqui um desafio final fazemos uma foto ao 360 e um vídeo de 360 para partilhar-me para as redes sociais pode ser se calhar se colocássemos de pé e juntar mais aqui colocámos todos de pé e tirar uma foto de 360 pode ser com esta câmera ele vai tirar instantaneamente uma foto em todas as direções que vai já pelas redes sociais e o vídeo de 360 vai nativo para o Facebook e para o YouTube podem olhar para a câmera podem dizer adeus para a câmera a foto já está agora vamos só fazer um vídeo já está já está então não ficaste na foto ou tens de dizer então vamos lá outra vez outra foto vamos lá já está agora um vídeo este vídeo vai funcionar nativamente no Facebook basta mexer o smartphone e vão ver em todas as direções vamos lá então vamos lá começa ali ok estamos nas jornadas do escape nas 16ª jornadas do escape customer journey e parece que aqui os presentes têm uma surpresa para este vídeo o que é que vocês vão fazer? um pé é onda? então vamos lá vamos lá a onda onda 360 já está pronto obrigado bem o escape agradece a presença de todos alunos, professores e oradores foi mais um momento de grande partilha de conhecimentos da área de Marte e Marte Digital e agora vamos entregar umas lembranças para os nossos oradores espero que gostem e até uma próxima oportunidade obrigada obrigada aplausos obrigada